Acabou amor, acabou amor Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Fogo no baseado Acabou amor, acabou amor Acabou amor, acabou amor Acabou amor, fogo no baseado Acabou amor, fogo no baseado Não dá pra enganar, quem já foi enganado Elas tão pensando que o pai tá apaixonado Acabou amor, fogo no baseado Hoje eu vou comer as piranhas de São Paulo Acabou amor, fogo no baseado Hoje eu vou comer as piranhas de São Paulo Acabou amor, fogo no baseado Hoje eu vou comer as piranhas de São Paulo Senta, 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 senta Tica, 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 tica Acabou amor, acabou amor Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Acabou amor, acabou amor Fogo no baseado Acabou amor, acabou amor Acabou amor, acabou amor Acabou amor, fogo no baseado Acabou amor, fogo no baseado Não dá pra enganar, quem já foi enganado Elas tão pensando que o pai tá apaixonado Acabou amor, fogo no baseado Hoje eu vou comer as piranhas de São Paulo Acabou amor, fogo no baseado 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 Acabou amor, fogo no baseado